Eu quero ter aqui um forte aplauso para o Mário Malabar. O Mário está a trabalhar nos sonhos dos sujeitos e não é fácil, né? Malabar está a vir ao voto, eu quero ter um grande aplauso para o Mário Malabar. Tá bom, Zinho? Tá bom, Zinho. Obrigado pela gente que se dirigiu aqui hoje. Vamos pedir aqui um forte aplauso para o Mário Afonso, a guitarra. Afonso, está a fazer alguma coisa? Obrigado! Obrigado! Ó! Gê! É uma portuguesa agora, fica o trigo ainda no meio, mano. Este é o teu momento agora. Eu já portava o tempo. Portuguesa é Arcor. Mais uma voz no fundo, se escreve. Portuguesa é Arcor. O que é que é essa sua página? Viu o que você? Ser portuguesa é Arcor. É Ar... Ser portuguesa é Arcor. Ser português é hardcore Ser português é hardcore Ser português é hardcore Ser português é hardcore Ninguém não vou te mentir Às vezes quero fugir Pois eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Ser português é hardcore Ser português é hardcore Ninguém não vou te mentir Às vezes quero fugir Pois eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Ser português é hardcore E quanto mais me tentas mudar Mais problemas vais encontrar Dramas tuas tem que enfrentar Se alguém te brinca, vais ter que preocupar Dramas voltas e complica Pófis vão-te vir ao de mar Ninguém vão-te querer empijar Sou meio a família para te apoiar Samuel, ninguém se pode descontar A maioria das portas vão-te se fechar Tu vais-te tentar orientar Ninguém faz a Deus capaz de ajudar Ninguém te vai deparar Mas só Deus pode descontar Mas só Deus pode descontar Diga não vou te mentir Às vezes quero fugir Mas eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Tu não aponta isso mesmo Diga não vou te mentir Às vezes quero fugir Mas eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Tu não aponta isso mesmo Medo português é hardcore Mas senti uma merda quando sabem que tu és melhor Esquece os aplausos, esquece os prótes, esquece o love Dizem que te apoiam melhor Caraca, deixa um som Meto Chama-me amador Eu amo aquele que eu faço o meu saber do que há melhor Diz-te a ti merda Já que eu nem sei como é que portes Para cima da riqueza é motivo de dor Não é dor Já vem de longe É da vez que paro imenso Que toda a nossa história Não é com álcool nem droga de sapato 500 anos de memória Eu canto vitória Todos os dias quando acordo E desculpem se eu não estou mais comia Porque eu não posso Eu vivo com medo De tempo Toma pontos Das medidas que contas Não consigo Criar o meu sossego Cada dia que passe A vossa farsa E essa é a nossa raça Não sei que é pior fugir Ou cair da vossa casa E eu não posso fugir Mais vezes quero fugir Mas eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Tu não apontes o dedo E eu não posso mentir Às vezes quero fugir Mas eu não posso fugir Para bem longe daqui Não vivo com medo Tu não apontes o dedo Oh yeah Obrigado Obrigado Muito obrigada Be quiet Yeah Yeah